E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou trazer aqui para o canal um tutorial que é um tutorial de aplicativo para gravar a tela fazer vídeo com o aparelho smartphone algumas pessoas costumam me perguntar isso pelo WhatsApp e muitas delas falam sobre vários programas hoje eu vou apresentar um programinha legal vocês podem baixar, vou deixar o link aqui para vocês fazerem o download do aplicativo e instalar no seu aparelho, certo? Vamos conhecer então o aplicativo O aplicativo é o SCR Recorder Pro Bem, eu vou mostrar aqui a gravação espero que dê para enxergar aqui na minha tela aparece o SCR Pro para começar a usar você pressiona ele vai aparecer essa tela aqui com esses três ícones o primeiro ícone é o ícone que você inicia a gravação do vídeo que você pode escolher ou não o segundo é a configuração na configuração você pode mudar algumas coisas por exemplo, aqui já vem pré-figurado com alguns com um estilo que o meu aparelho vai desenvolver o melhor possível certo? mas você pode mudar algumas configurações para que o vídeo fique melhor como por exemplo, a codificação de vídeo aqui eu vou selecionar nela tem três configurações tem a de alta definição que é a H264 a de média e a lenta logicamente que eu vou escolher a melhor possível você também pode selecionar a quantidade de fps por segundo que é a quantidade de quadros por segundo e você pode usar o máximo que no caso o aparelho vai utilizar agora quanto maior for a quantidade de fps maior vai ficar o arquivo também logicamente lembre-se, você pode optar por gravar com ou sem áudio se você botar mudo não vai sair áudio na sua filmagem caso você selecione microfone a gravação vai sair, com certeza além disso aqui tem a taxa de frequência do áudio que você pode configurar você seleciona aí mas no meu caso eu deixei a que vem pré-selecionada porque já está um áudio bom e também aqui embaixo tem direitório e saída que você pode selecionar o local que você quer salvar o arquivo além de também tem a opção aqui de você selecionar se você quer que o vídeo continue com a tela apagada gravando ou não se estiver com a tela apagada se estiver selecionado ali a tela estiver apagada o vídeo vai parar assim que o telefone bloquear mas caso isso não ocorra não e depois de terminar você pressiona de novo o botão vermelho que é o inicial que vai parar a gravação e para sair do programa você aperta essa setinha aí que é o terceiro botão certo? então é isso aí pessoal espero que eu tenha te ajudado e se você deseja fazer vídeos gravar a tela fazer alguns tutoriais como esse você pode usar esse programa aqui eu recomendo até a próxima e valeu!